Pop, nós estivemos no gabinete do vereador Luiz Cláudio, a assessora dele entrou em contato por telefone, ele não se dispôs a nos atender, só que nós iremos fazer o contato por telefone com ele agora, pra saber dele qual a função do Asilon aqui no gabinete do vereador Luiz Cláudio. Alô? Boa tarde, vereador Luiz Cláudio. Oi, vereador, quem fala é o Arthur do programa do Pop, tudo bem? Oi, vereador, eu estive no gabinete pra tentar falar com o senhor, eu consigo falar com o senhor agora à tarde, rapidinho? Agora à tarde não vai dar, Arthur. Hoje à tarde não dá, se quiser a gente marca pra segunda-feira. É, tá, o senhor consegue me explicar então sobre a questão de um servidor do senhor, que nós recebemos a denúncia, que ele não cumpre o expediente pro senhor, o senhor sabe da função dele, que é o Asilon Pires Ribeiro? É o Neto, né? É Neto o apelido dele. Como? Ele, Neto é o apelido dele, ele cumpre o expediente até as 13h30, aí. Até que horas? As 13h30, às 7h da manhã, às 13h30. O vereador, qual que é a função dele, o que ele faz aqui no gabinete? Ele é assessor de externo, mas ele dá expediente interno, entrega documentos nas secretarias, faz indicações e outros assuntos internos. Essa denúncia então, que ele não presta o serviço aí para o senhor, isso aí não procede? O senhor sabe que ele presta o serviço para o senhor? Não procede, Arthur. E o senhor tem esse conhecimento? Claro, não procede, isso é conversa. Tá, ele fez hoje uma função pela manhã, o senhor está ciente disso? Ele esteve em algum local? Olha, hoje, não. Hoje ele não me passou nada, porque ele passa para o Luiz Paulo, que é o nosso chefe de abendência, porque o Luiz Paulo me passa as indicações que ele fez. Mas a gente tem relatório, a gente tem organograma do trabalho de cada um, eu acompanho semanalmente, todos fazem aí, entendeu? E aí, aí você não vai ter problema nenhum. O senhor controla a frequência dele de que forma? Todo dia ele assina ponto, porque a casa não oferece o ponto digital para ninguém, né? Ele só assina e ele vai cumprir a função dele? Não, ele fica em gabinete. Pop, nós já estamos próximos da marcenaria do seu Asilom. Nós iremos lá agora para saber se ele trabalha na marcenaria ou se ele presta mesmo serviço para o vereador Luiz Cláudio aqui na capital. Vem comigo. Asilom? Isso. Tudo bem, Asilom? Eu sou o Arthur da Band, nós queremos saber, o senhor é marceneiro? Eu trabalho com marcenaria. Há quanto tempo? Ah, eu tenho 10 anos, né? O senhor pode conversar conosco, a marcenaria do senhor é aquela ali, né? Não, eu não tenho marcenaria, eu trabalho aí de vez em quando, à tarde. Amanhã o senhor faz o quê? De manhã eu trabalho na Câmara. O que o senhor faz lá? Eu sou assessor. De qual vereador? Luiz Cláudio. Que tipo de função o senhor faz? O senhor trabalha lá dentro da Câmara? Eu trabalho com o assessor externo. O senhor trabalha de manhã ou à tarde? De manhã. Na onde o senhor trabalha? Às 7h30, às 1h30. O senhor faz que tipo de trabalho para o vereador? Luiz Cláudio, é isso? É, Luiz Cláudio. Eu faço as demandas da rua e levo para eles. Deixa eu sentar do lado. O senhor pode sentar aqui, senhor Silon? Que tipo de trabalho o senhor faz para o vereador? Eu sou assessor dele. Eu vou buscar as demandas na rua e levo para o gabinete. Então quer dizer que hoje de manhã o senhor já trabalhou para ele? Hoje de manhã eu estava trabalhando. Aonde o senhor trabalhou com ele hoje de manhã? Não, hoje de manhã nós trabalhamos. Hoje nós estávamos trabalhando, fomos no alto do parque. E fazendo serviço de rua mesmo. Ele fez hoje uma função pela manhã? O senhor está ciente disso? Ele esteve em algum local? Olha, hoje não. Não, hoje de manhã nós trabalhamos. Hoje nós estávamos trabalhando, fomos no alto do parque. E fazendo serviço de rua mesmo. Alto do parque, qual que é o problema lá? Ah, tem um monte. Mas um só, o senhor identificou o que lá hoje? Lá o que tem é buraco, é reivindicação, é ponto de ônibus, é tudo que o pessoal está me reivindicando. É sujeira. O senhor falou com qual morador lá hoje? Ah, eu falei com o pessoal da rua lá. Qual rua que o senhor foi? Você lembra o nome? Não. Nós estávamos... O senhor vai passar a demanda para o vereador sem saber o nome da rua? Como que o senhor esteve lá então? Nós fomos lá direto, nós estamos lá direto. Senhor Silon, o motivo de nós estarmos aqui hoje é justamente para querer entender a situação do senhor. O senhor está lotado lá no gabinete do vereador Luiz Cláudio, recebendo um salário de 3 mil reais. A informação aí que nos passaram é que o senhor é um servidor fantasma, que o senhor não trabalha para esse vereador. Isso procede? Não. Ué, só você vê o livro de ponto, né? Quem tem esse livro de ponto? O livro de ponto está lá, ué. Como que funciona ele? É a entrada e saída. Você entra 7,6 e sai 1,30. O senhor sai da onde? O senhor entra e sai da onde? Você entra na câmara 7,6 e sai 1,30. Horário de trabalho de lá. Ah, então o senhor vai lá e bate ponto? Não, eu trabalho lá, não é bater ponto. O senhor acabou de falar que o senhor trabalha externo? Ah, o senhor está falando que trabalha interno? Exatamente, a gente vai lá para o gabinete e vai bater o ponto 7,30 e vai fazer as demandas. Ele só assina e ele vai cumprir a função dele? Não, ele fica em gabinete. Exatamente, a gente vai lá para o gabinete e vai bater o ponto 7,30 e vai fazer as demandas. E o horário nosso é até 1,30 da câmara. O senhor trabalha lá há quanto tempo na câmara? Ah, eu devo ter... Agora, nós fomos recontratados agora em janeiro, vai para 100 meses. O senhor foi recontratado em janeiro, o senhor trabalhou lá, começou em que ano? Ah, desde o final do Crovit, deve ter uns 96, 97, por aí. O senhor trabalhava também para o ex-vereador finado, Clóvito. Aí depois que o Clóvito faleceu, aí também o senhor continuou ou saiu? Não, aí saí, meu. E o filho dele, que é o Vinícius Guinei, ele ganhou a eleição, o senhor voltou a trabalhar para ele? Não. O senhor foi contratado por quem lá? Luiz Cláudio. Mas antes disso, o senhor já não trabalhava lá em 2017? Não. O senhor não trabalhava lá em 2017? Nós fomos contratados pelo vereador Luiz Cláudio. Este ano, em 2018? É, exatamente. Mas nós temos informação que o senhor foi contratado em 2017, o senhor não sabia? Pois é, mas eu nunca trabalhei com o Vinícius, o Vinícius nunca foi vereador. Não, mas o senhor foi contratado em 2017 na Câmara? Foi. Aí foi mandado embora e foi recontratado agora em 2017. Ah, isso que eu queria saber. O senhor foi contratado em 2017 por quem? Luiz Cláudio. Vereador Luiz Cláudio. Desde lá, então, o senhor já cumpria o papel do senhor, que é fazer esse trabalho externo para o vereador? É, sempre a gente faz isso. Como todo mundo lá faz, né? O senhor hoje é marceneiro, é isso, né? Eu trabalho de marceneiro, às vezes, quando tem folga, né? Por exemplo... Você consegue fazer um rendimento bom de marcenaria? Até mesmo porque eu não tenho. Porque, por exemplo, o meu período, às vezes, dá um período da tarde. Às vezes, à noite, eu faço alguma comida. Dificilmente, né? Quanto que o senhor tira, mais ou menos, trabalhando de marceneiro? Ah, eu não tenho... Tem mês que não tira nada, né? Mas mais ou menos quanto? Esse mês mesmo não tiramos nada. Quando tem demanda, não tem como você trabalhar, né? Como que você vai fazer? Fazer o quê? Você tem que trabalhar. E meu ponto lá está categoricamente assinado. Pode ir. Todo mês o Ministério Público pega. É recolhido. O senhor hoje trabalha na Câmara Municipal de Cuiabá. O senhor tem um salário de 3 mil reais, trabalhando meio período. O senhor fala que trabalhando como marceneiro não consegue ter um rendimento satisfatório. O senhor acha justo o senhor trabalhar apenas meio período e ganhando 3 mil reais? Eu acho que... Não sei. No seu entender, não sei entender. Eu acho que... Não, meu não. Responde para a população. O senhor acha que é correto o senhor trabalhando meio período e ganhando 3 mil reais? Eu acho que isso é justo, né? Eu acho que é justo, porque você trabalha, né? Se fosse fantasma, igual você está falando, é diferente, né? Eu trabalho. O senhor trabalha mesmo? Sim, senhor. Trabalho, sim. Hoje de manhã o senhor falou que esteve lá no Alto do Parque, né? Ontem o senhor trabalhou também de manhã? Ontem trabalhei, né? Ah, onde que o senhor foi? Ontem nós estávamos entregando convite, ontem, ontem foi, era a posse da entrega de emoção de aplausos do pessoal, então hoje nós passamos o dia inteiro entregando convite. Ah, um assessor parlamentar de um vereador, então, fazendo entrega de convite. Um trabalho importante, né, Silvio? É demanda, requer demanda, né? Se você vai para um setor, você já faz uma demanda só, né? Você está entendendo? Ontem foi quinta-feira, né? Na quarta-feira de manhã o senhor lembra onde o senhor foi? Lembro, trabalhando externamente. Essa função, trabalhar externamente, o senhor também já não acha que é uma característica para dizer ali que ele vai contratar um servidor que, na verdade, não vai executar esse serviço? Olha, aí não compete a minha dizer, né? Eu sei que eu faço a minha função, né? O senhor esteve com quem hoje de manhã lá no alto do parque? Algum outro colega do senhor lá do gabinete? Foi só eu. O senhor foi com qual carro? Eu fui no S10. O carro do senhor mesmo? Não. E quem que é o carro? O carro do meu cunhado. Aquela S10 branca ali, o senhor já está falando? É do cunhado do senhor? Meu cunhado. O senhor foi com o carro do senhor, então, para fazer um serviço para o vereador? Pois. Você vai trabalhar com o que, então? Se a Câmara não tem carro? O senhor presta serviço lá, só para eu entender, tá? O senhor leva um papel para o senhor fazer um relatório. Como o senhor faz? Lá tem os relatórios, a gente faz o relatório. Tem que fazer o relatório toda semana, todo mês. Toda semana ou todo mês? Todo mês, a gente faz o relatório. E todos os dias, o senhor não faz? Hã? Todo dia não tem como se fazer, né? O senhor não trabalha todos os dias? Trabalho, é. Por que que não faz todos os dias? Porque não é permitido, né? Quem que não permite? A lei é, lá nós temos os papéis mensais, né? Para a gente fazer. O senhor tem esse papel no carro ali, que o senhor fez hoje? Onde que está esse relatório? Fica tudo lá na Câmara. Ah, quer dizer que ele está no gabinete? É. O senhor assina esse papel? Como que o senhor faz? O senhor escreve à mão, não é lá? Está escrito à mão. O senhor escreveu o que nesse papel hoje? Hã? O que o senhor escreveu nesse papel? Hoje eu não preenchi nada. Por que? Você tem que... Você vai lá na Câmara e vê, ué. Você tem que checar lá, ué. Não, é que o senhor fez esse papel hoje de manhã, né? O senhor foi lá no bairro, viu a demanda e o senhor não escreveu nada? Como assim? Você tem que checar lá, ué. Se você quer saber, né? Não, mas o senhor fez o papel hoje lá no bairro. O senhor viu a demanda, viu o problema. Aí o senhor não colocou no relatório esse problema, por qual motivo? É porque vai colocar ainda. Não concluiu ainda as demandas, está entendendo? Mas o senhor relacionou isso no papel? Está relacionado. Cadê esse papel? Esse papel ficou na Câmara, né? Então existe esse papel. Se eu for lá hoje, eles vão me apresentar esse papel assinado pelo senhor? Hoje o gabinete está fechado, né? Não tem ninguém lá? Abril de manhã? Hoje abriu. E a tarde não abre? O horário é até 1h30. A tarde ninguém trabalha lá? No gabinete não. Os horários de gabinete é 1h30. Então se eu for lá, eles podem me passar na segunda-feira esse relatório assinado pelo senhor no dia de hoje? Você que sabe. O senhor conhece o vereador Luiz Cláudio da onde? Conheço ele da campanha, né? O senhor trabalhou para ele? É. O senhor pediu voto para ele? Trabalhamos juntos, né? O senhor confiou nele? É, oi. Aí em troca disso ele deu um cargo para o senhor para ganhar 3 mil reais? Seria isso? É o salário, né? Que tem que ganhar, né? E o senhor trabalha para ganhar 3 mil reais, né? Trabalho. Hoje o senhor trabalhou? Trabalhei. O vereador Luiz Cláudio, o senhor tem o telefone dele aí em mãos? Não. Mas o senhor trabalha para ele não ter o contato dele? Tem, mas não tem em mão aqui. O senhor não tem celular? Tem. Mas não está com o senhor aí? Não estou com o meu celular, o celular está lá na... Um esqueci lá em casa, o outro está estragado. Tem esse número aqui, 99... É do senhor? É meu. O senhor não está com ele aí? Estou. Isso aí eu estou. Mas se você precisar falar com o vereador, como o senhor faz? Ah, ele tem outros métodos, né? Como o senhor vai falar se não tem o número dele? Tem no WhatsApp, tem tudo. Tem Face, tem tudo. Por falar em WhatsApp, o senhor conversa com ele pelo WhatsApp? Muito pouco. O senhor passa as demandas das visitas nos bairros para quem? As demandas ficam mais para o chefe de gabinete, né? Qual que é o nome dele? Luiz Paulo. O Luiz recebeu hoje de manhã, então, o trabalho que o senhor fez lá no Alto do Parque? Sim. A sociedade que assiste agora, Silão, ela pode acreditar que pessoas como o senhor, que ocupam cargos públicos ganhando 3 mil reais apenas para trabalhar meio período, essas pessoas podem acreditar que o senhor sim desenvolve, desempenha essa função para o vereador? Sim, tanto é que nós temos documento lá, velho. Além disso, eu gostaria só, Silão, para a gente finalizar, para o senhor olhar naquela lente ali, como se estivesse olhando no olho da população de Cuiabá, para ver se o senhor passa confiança. O senhor trabalha mesmo para esse vereador ou o senhor é um servidor fantasma? Eu trabalho para o vereador Luiz Cláudio. Pode ir na câmara, o horário, o dia, de segunda a sexta, você pode ir. Você vai me encontrar lá ou na rua, você está dizendo? Mas o senhor não está indo lá depois dessa onda de denúncia de servidor fantasma? Não, não, não. Ué, vocês podem checar lá, porque todo mês é recolhida a folha de ponta. Pode pedir lá no RH a folha de ponta. Pode pedir de todos nós lá. Mas às vezes a folha de ponta não pode caracterizar que apenas o servidor vai ali, assina e vai embora? Não pode acontecer isso? Não que eu fale o que aconteça com o senhor, mas lá dentro às vezes não pode acontecer isso? Não pode, não pode ter isso. Exatamente, a gente vai lá para o gabinete, vai bater o ponto 7,30 e vai fazer as demandas. Ele só assina e ele vai cumprir a função dele? Então ele fica em gabinete? Exatamente, a gente vai lá para o gabinete, vai bater o ponto 7,30 e vai fazer as demandas. E o horário nosso é até 1h30. E o horário nosso é até 1h30, vai bater o ponto 8,30 e 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 vai bater